É um evento cultural realizado por educandos das redes públicas municipais, estaduais e da rede particular de Palmas, matriculados na educação infantil, ensino fundamental e eja pró-jovem. Teremos agora a apresentação da orquestra com o professor responsável, Evânio Evangelista. A apresentação da orquestra com o professor, Evânio Evangelista. A apresentação da orquestra com o professor, Evânio Evangelista. A apresentação da orquestra com o professor, Evânio Evangelista. Amém. 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 Amém.